Olá, você está bem? Tudo tranquilo com você? Sou o professor Oliveira Soares, vamos trabalhar um tema muito interessante hoje de história, que é a nossa crise de 29, um assunto muito bom para suas provas de Enem, um assunto muito bom para os principais vestibulares do Brasil, tá? Então gostaria que você atentasse bastante no que nós vamos trabalhar com vocês agora. Primeiro momento é, em que situação nós vamos falar dessa crise de 29? Então é importante primeiro você estabelecer uma localização. Então a nossa localização vai funcionar como? Então acompanha aqui junto comigo, tá? Primeiro grande processo que nós vamos encontrar aqui, ó, acontecerá para nós a partir do século XIX, tá? Então lá no século XIX, o que aconteceu? Nós começamos a ter uma nova forma de pensamento, que é a famosa ideia do chamado liberalismo. Então o liberalismo é o grande momento econômico que você tem. Ou seja, o liberalismo significa dizer o quê? Segundo as teorias do Adam Smith, cara, nós vamos tirar o estado da economia. Cada um faz o que quer, produz o que quiser da maneira que achar mais conveniente. Dentro dessa estrutura, o que vai acontecer? Esse liberalismo aqui, ó, ele avança século XX adentro. Claro que é a coisa mais óbvia do mundo. Só que esse liberalismo que tirou o estado da economia, quando nós chegamos aqui, ó, no ano de 1929, esse nosso liberalismo entrou em crise. Então você terá ali a famosa crise do liberalismo. Então esta crise que aparecerá pra você aqui, ó, no ano de 1929, é exatamente a crise do liberalismo. Ou seja, o excesso de liberalismo é que trouxe o quê? Aquele grande problema que nós vamos vivenciar exatamente nesse momento. Quando nós vamos encontrar que a crise de 1929 é uma associação terrível que acontece, olha só, envolvendo de um lado uma superprodução, ou seja, produzimos muito de tudo. associado àquilo que seria o subconsumo, tá certo? Agora, diante disso, cara, veja só que loucura, presta atenção. Nós falamos então pra você na seguinte ideia. Essa crise de 1929, portanto, pra nós, o que ela representa? Ela virá após a chamada Primeira Guerra Mundial. Então observe só, essa nossa Primeira Guerra Mundial aqui, ó, é que foi exatamente o grande problema. Por qual motivo? A produção americana aumentou de uma forma assustadora. Então, à medida que você foi aumentando a produção dentro dos Estados Unidos, o que vai acontecer? Nós temos simplesmente que esse aumento da produção foi gerando um excesso de produção, ao mesmo tempo que você foi diminuindo aquilo que seria o quê? Aquilo que seria o nosso consumo. Então, os Estados Unidos apresentam um grande crescimento econômico, tá? Que foi a época que você chamou simplesmente do quê? Do grande business, ou seja, os grandes negócios americanos são feitos nesse período. Tranquilo? Aí o que nós vamos encontrar? Nós teríamos, portanto, a seguinte ideia, olha só. Esse big business, ou seja, as grandes indústrias, desenvolvimento da indústria, automobilística, construção civil, questões de comunicação, cinematográfica, eletrodomésticos, ou seja, a fase do grande consumo. Cara, os Estados Unidos produziam muito de tudo. Então, os Estados Unidos vivenciou, dentro daquilo que seria a nossa chamada Primeira Guerra, um período de grande crescimento econômico. Tanto é que nós vamos encontrar que o início do século XX, olha só, quando você pensa nesse início do século XX aqui, os Estados Unidos começou a contar pra todo mundo que agora nós estamos vivendo o famoso American Way of Life, ou seja, o modo de vida americano. Então, esse modo de vida americano aqui, o que ele representa pra nós? Um grande crescimento dos Estados Unidos. E esse modo de vida americano, então, esse grande crescimento dos Estados Unidos, ninguém imaginava que nós pudéssemos ter o quê? Ter uma crise, cara. Essa que seria a ideia. Então, agora observe só. Dentro dessa estrutura, o que você vai encontrar? Tá ali, ó. Esse é o American Way of Life, ou seja, o grande enriquecimento dos Estados Unidos. Tranquilo? Agora, veja só que loucura. Primeiro, a nossa guerra começa nos Estados Unidos e vai se tornar uma guerra mundial. Então, olha só que loucura. Ela vai atingir quem? Olha pra cá. Ela vai atingir o bloco capitalista de países industrializados ou países que estão localizados em questões rurais. Mesmo que seu país tenha uma atividade eminentemente agrícola, ele também sofrerá com isso. É isso que eles cobram na prova de você. Então, percebam. Os países agrícolas vão sofrer com isso? Vão. Os países industriais também irão sofrer? Vão. E a pergunta é assim. E os países socialistas que estão nesse período começando a se desenvolver, já que a nossa União das Repúblicas das Socialistas Soviéticas existe desde 1922? Como é que vai ficar agora os países socialistas? Aí é o cuidado que você deve ter. Sabe por quê? Porque eles dizem que nesse momento, olha só, os países socialistas passaram ao largo daquilo que seria a crise de 29. Ou seja, passaram longe ou atingiu muito pouco. Por qual motivo? Porque o ano de 29, a crise é uma crise, olha que loucura, é uma crise do liberalismo associados a uma crise do capitalismo. Essa que seria a ideia que você não pode esquecer. Tranquilo? Então, vejam só, esse é o panorama que nós estamos falando sobre a nossa chamada crise de 29. Detalhe interessante, olha só, os nossos Estados Unidos, eles saíram da guerra como nação vencedora. Então, se ele era uma nação vencedora, o que ele vai fazer? Ele vai começar simplesmente a desenvolver aquilo que seriam as famosas holdings, ou seja, uma empresa controlando várias outras empresas. Então, existe um processo de crescimento por parte de quem? Dos Estados Unidos, tá certo? Ao mesmo tempo, como ele era uma nação vencedora, ele começou a se proteger, cara. Ele começou a se proteger criando tarifas alfandegárias. A mais famosa delas, essa Fordney McCamber, que vai simplesmente taxar produtos o quê? Taxar produtos importados pelos Estados Unidos. Então, os produtos que ele importava, ele começou a sobretaxar. Aí vem a sua pergunta, mas por que ele tá sobretaxando? Pra forçar você a consumir os produtos o quê? Os produtos nacionais. Tranquilo? Olha só que coisa legal. Primeiro, os Estados Unidos. Chegou num momento tão legal da vida dele, de tanto enriquecimento, ele fazia propaganda, cara, com outdoor. O outdoor que ele fazia de propaganda mostrava uma família americana, mamãe, papai, cachorrinho, carro novo, criancinha, e aquilo ali era o modo de vida americano. Que eles resolveram moralizar a sociedade. E a moralização da sociedade virá em função disso aqui, a famosa lei seca. Que eles nunca imaginaram que isso fosse dar na trave. Por qual motivo? A lei seca, pela chamada 18ª emenda americana, nós encontramos o famoso ato Volstead, que era um deputado americano, com essa lei, portanto, o que eles faziam? Eles reduziam aquilo que seria produção, consumo, distribuição de bebidas alcoólicas. Isso acabou gerando simplesmente o quê? O contrabando. Ou seja, aquilo que era pra moralizar a sociedade americana simplesmente aumentou a criminalidade. Foi a fase do chamado gangsterismo. Ou seja, o gangster americano. Quer saber qual é o mais famoso dele? Alfonso Capone. Ou seja, o famoso Al Capone. Então olha só que loucura, cara. Então vejam só, eles fizeram uma lei pra tentar moralizar a sociedade. E acabou desenvolvendo uma questão o quê? Uma questão criminal. Então agora perceba que a crise de 29, o modo de vida americano, ele é muito mais amplo do que normalmente nós imaginamos, cara, tá? Por qual motivo? Porque ele lida com basicamente todo o contexto da sociedade. Mas veja só o que vai acontecer. Acompanha aqui junto comigo. Olha só. A partir desse momento, portanto, nós temos que a nossa criminalidade vai aumentar. Ela aumenta de uma forma assustadora. É o chamado gangsterismo, tá? E aí a gente pensa assim. Então onde é que estão as origens dessa crise ali? Onde é que nós podemos buscar a origem e as causas da crise de 29? Então tá aqui, ó. A queda nos preços dos produtos. Por quê? Porque começamos a ter concorrência. A famosa lei de oferta e procura. Ou seja, tem muito produto sendo vendido. Lembra que eu disse agora há pouco? Uma superprodução associada a um subconsumo, tá? A facilidade do crédito americano. Por que os Estados Unidos foram facilitando o crédito? Pra levar você a comprar. Você precisa comprar os produtos, cara. Detalhe interessante. Aumenta nos estoques porque eu tenho uma superprodução. Uma superprodução atrelada a um subconsumo. As mercadorias estão sobrando. À medida que as mercadorias estão sobrando, o que vai acontecer? Essa produção industrial que vem aumentando de uma forma louca, de uma forma absurda, também reflete no campo. Por qual motivo? A Europa começou a se recuperar. Quer dizer, aquela Europa que estava em guerra e começou a se recuperar, vai dar confusão ou não? Então, vai. Então, seria exatamente essa estrutura que você tem quando você pensa o quê? Nessa crise de 29. Tá certo? As ações começaram a oscilar em termos de mercado. Então, nós passamos a ter nesse momento o que você chama de uma especulação em relação às ações. Por que uma especulação? Porque, logicamente, você comprava na baixa esperando o quê? Que elas subissem. Então, dentro desse processo, qual foi o grande abacaxi? A famosa quinta-feira negra. O 24 de outubro de 1929. quando simplesmente milhões de títulos foram lançados no mercado com preço nulo. Cara do céu! Se o preço é nulo, eu não tenho como comprar e não tenho como vender. Se o preço é nulo, o preço é zero. Se o preço é zero, eu não tenho como negociar. Então, isso aqui representa pra nós o quê? O grande pepino que foi o momento da grande depressão dos Estados Unidos. Primeiro, o cuidado que você deve ter, tá? Quando você fala simplesmente que nós estamos comentando que é a famosa Grande Depressão, aí começa a surgir uma pergunta, né? A crise 29 é a causa da depressão? Olha só. Ele vai agravar a depressão ainda mais. Mas ele é uma consequência da crise que vem se arrastando desde quando? Desde o final da Primeira Guerra Mundial, tá? E um detalhe interessante que você tem, olha só pra nós. Esta crise, portanto, é uma crise do liberalismo e é uma crise do capitalismo. Qual é o cuidado que você deve ter? O cuidado está aqui, ó. Os países socialistas foram atingidos? Também foram, numa escala muito menor. Mas é muito comum aparecer na prova dizendo que os países socialistas passaram ao largo, passaram distante daquilo que seria a nossa crise de 29. Claro? Então, cuidado. Olha só, quando quebrou a bolsa de valores, ele não é causa da crise. Ele praticamente é uma consequência da crise. mas ele é a causa da grande depressão americana. Milhares e milhares de falências e milhões de desempregados. Tranquilo? Beleza? Se gostou, curte aí, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Nós temos ainda a solução dessa crise, que é o chamado New Deal, que você verá num próximo vídeo. Até lá. Um grande abraço. Tchau pra você.